Vou mostrar aqui, Flamboyant, este é o edifício, o mais antiguinho, uma excelente oportunidade para quem quer investir num quadramar, a região aqui é ótima, tem o Hotel de Sintra na esquina, temos restaurante aqui ao lado, a Brasil na outra esquina, Lilian, por gentileza, quer descolocar o microfone, aqui na frente o Aqualina, para quem precisa de uma referência, Tudo bom? Tudo jóia? Aí ó, a galera já antenada aí Lilian, então uma oportunidade aqui? Oportunidade, é um apartamento abaixo de 900 mil reais, quadramar, apenas 110 metros da avenida atlântica e a gente está bem coladinho com a Brasil como você mostrou, vamos lá conhecer que eu falo a rua, vamos lá, só não me filma de perfeita, nossa vaidade, muito bom, o apartamento fica no quinto andar, já temos um controle de acesso, por favor, Flaviane, ele que foi todo reformado, dá para ver, foi todo revitalizado, temos a rampa também de acesso, olha lá, dois elevadores, circuito fechado de TV, vamos lá, cromoterapia no elevador, e aí Lilian, fazendo homesteading, já estou gravando, sala de jantar, ele ficou com um ambiente aqui de estar também, uma sacada, uma sacada com uma vista, opa, temos uma, não é uma vista da mão, ah, mas é, não é uma vista não, olha lá, colocar uma cadeira aqui e ver o movimento, perfeito, aqui dá para a gente ver bem a rua, tudo muito à mão, a sacadinha, ah, legal, dá para pendurar um balancinho de teto, dá para colocar duas cadeiras, uma mesinha bistrô, para relaxar, está até preparado umas coisas aí, principalmente para aqui, daqui a pouco fecha ali, integra a sacada, se preferir, né, muito bom. Tem alguns que fizeram isso, também tem alguns que tiraram essa parede aqui e fizeram um ambiente mais aberto, muito bem, ele está original, então precisa de uma, dar um look aí, mas a ideia aqui da proprietária que comprou ele é fazer locação, então ela só está investindo no momento com o dinheiro de locação, na temporada é R$800 a diária aqui. Faz R$800 a diária, tu vê. Exato, dois dormitórios. Aí quando a gente fala de investimento, aí tu tira, quanto é que você consegue tirar, uns R$30 mil, fácil, né? Exato. Vou comprar, não faz nada, deixa como está, aluga, levanta os R$30 mil e daqui a pouco dá um retoque aí para o ano que vem. Exatamente, exatamente, foi o que ela fez. Muito bom, então aqui a cozinha hoje é separada, mas está completa, geladeira, e está novinha até, ó, a pia com filtro, bastante armário. Tem bastante armário. Ali o fogãozinho. Para cá, área de serviço com uma portinha de correr, para isolar, uma lava e seca, bastante armário de novo e um janelão ali para ventilar. Bom, mas se abre isso aqui, realmente fica bem interessante, hein? Fazer uma ilha, de repente, integrar os ambientes e ficar bacana. Fica bem legal. Aqui já é a área íntima, né? A gente tem mais um quarto aqui e o outro aqui. Já vamos lá. Ah, já botou o split em tudo, né, Lilian? Climatizado, uma pierciana. Vai dar roupa bom também. Ele está em boas condições, dá para fazer o aluguel direto já. Sim. Fica exatamente como está, tá, Dênia? Porteira fechada. Não tira nada. E aqui o quarto maior. E aqui o quarto, aqui bate muito sol, a tarde toda de sol. Ah, verdade. Acho que dá até para você sentir que está quente aqui. Aham, um mormaço aqui. Virado para o Brasil. O legal é que daí você tem as duas faces, né? A frente dele é sul e essa lateral aqui, oeste. Ó, armário lá, armário aqui. Esse aqui é clássico, hein? Essa portinha. Esse aqui é clássico. É bem típico de praia. Mas é bem legal. Que joia. E aqui o... Banheiro muito bom também. Banheiro, o tamanho é bem normal, assim, para os apartamentos pequenos que a gente tem aqui, né? Pois é. E é... Tá honesto. Tá justo. Tá. E é bem costoso esse ambiente aqui, né? Mais aberto. Apesar do apartamento ser mais antigo, mesmo assim, ele já tem um ambiente mais aberto. É, aqui, ó. Vai lá. De repente, o senhor resolve abrir a parede e a gente falava antes. Aí pode transferir a sala de jantar para o lado de cá e usa esse aqui para o estar. Põe lá um rack, um sofá. Botar na mão do arquiteto aqui faz miséria, né? Dá para trabalhar legal. A gente tem um outro apartamento à venda aqui também, que fica para a lateral. Porque ela fez isso. Ela derrubou essa parede e ela é design. Ah, bom. Ela deixou maravilhoso. Aí, se alguém quiser também dar mulheria nesse projeto, dá para ver como é que fica. Se conseguirem umas fotinhas, a gente já joga no vídeo aqui como sugestão. Onde é que eu pedi permissão para ela? É, claro. Para o apartamento dela esteja à venda também. Opa, opa. Já vai para a próxima, então. Dois apartamentos. Muito bem. Vamos lá ver a garagem, então? Vamos lá. Tem a garagem e o salário. Isso. Não conseguimos entrar, mas o salão já foi todo revitalizado aqui também. O piso todo novo. Tem chão que era carvão, né, Lili? Aqui está, para vocês, é uma noção que também é cruzada. Ah, mas vamos ver. O pessoal já acabou de colocar o piso. Ah, que legal. Tá, transformaram. Tem aqui os banheiros do salão aqui do lado. Sim, né? Aqui tem mais um, ó. Cozinha. É, uma escurinha e febrinha. Vamos lá. Ah, está bem bacaninha. Já deu outra cara. Aí, imaginando que revitalizem lá embaixo o corredor do apartamento também, deixar assim. E aqui é o salário. Pô, que delícia isso aqui. Olha, que delícia. Eu posso chamar as amigas, pegar umas cadeiras de praia aqui. Tomar um solzinho da manhã, se não quiser ir para a praia. Eu ia falar tomar uma cachaça. Ah, também. Tomar uma geladinha aí no final do dia. Também, também. Fazer um espaço desse. Mas tem criança pequena, trazer aqui para andar de bicicleta. Tem um pet, dar uma volta. Olha o espaço que tem para brincar, trazer, né? Muitos espaçosos. Bicicleta. É verdade. Tomar sol. Enquanto toma o sol, traz a criança aqui brincar, né? Exatamente. Fica as comadres conversando. Ó, tiozinha, tiazinha já vão discutir ali na tranca. Deve estar jogando um buraco, uma tranca. Ó, o tio roubando ali, ó. Aí, aí, aí. Aqui dá para ver certinho a distância. Aham. A gente tem o quê? É o... É o... É só o hotel. É o hotel e já vem a praia. Tá aí, ó. Na cara do gol. Aqui, que a gente já veio filmar outras vezes, também tem ali o Vina Del Mare. Beach Tower. Aqui, se não me engano, é a Maria Regina Vanzo. Ah, tá super bem localizado, imagina. Tá ótimo, o hotelinho. Lilian, e a negociação aqui, como é que tá? Negociação, o preço já tá, a gente sabe que apartamento... Por favor, né? R$200 mil em Balneário, é difícil de achar. Não venham chorar. Não tem margem de negociação aqui, mas o preço é R$890 mil. Pode ser uma entrada, um parcelamento direto, com certeza a proprietária vai. Legal. Alguma permuta, um carro, alguma coisa assim? Não, sem permutas. Beleza. Sem permutas, tá? Fazer um ótimo apartamento pra estudante... Boa. Investimento, né? Locação de Airbnb, tanto que esse daqui, ela comprou justamente pra isso, pra fazer a locação. Mas agora ela tá mudando os seus investimentos, tirando de Balneário, colocando em outra cidade. Só por isso que ela tá vendendo apartamento. Perfeito. Mas então, essa questão também. Seu filho vem estudar aqui, tanto em Balneário quanto em Itajaí, garante que um cantinho pra tu vira se passar o final de semana com o teu filho, né? Quem mora em outra cidade, pé na areia. É, e um apartamento com custo, benefício muito baixo, acho que vale a pena. Exatamente. Pra quem tá pensando em vir estudar pra cá, é um ótimo. É, lembrando que daqui a pouco vai ter revitalização da orla aí, então aproveita, garante logo o apartamento. Daqui a pouco, se quiser, faz uma reforminha e vai usar por muito tempo. Investir em Balneário não perde. O prédio também já fez a tua revitalização. Isso. Vocês podem ver, né? Ah, olha aí, ó. A fachada, o prédio foi recém todo pintado agora, tá? Então, já não vai passar por mais nenhuma reforma. Vamos laver a garagem? Vamos laver a garagem pra finalizar. Bora lá. Bora lá? Vamos explicar daqui, então. Vaga rotativa. Vaga rotativa. Onde tiver a vaga, se chega e estaciona. É, a vaga, se chega e estaciona. Nós temos quatro portões aqui, são dois desse lado. Tá. Dois daqueles. Abriu já, ó. Pode entrar nesse trem. Se der sorte, hoje, se eu chego, eu já paro nessa aqui. Sim. Ótimo. É, nós temos poucas vagas que trancam. Tá, ó. Exemplo, aqui nesse meio, a gente só tem essa daqui que vai trancar, ó. Tá. Que tá no pônei. Aham. Tá? Vamos dar a volta lá. Vamos. Vamos mostrar como é que funciona. Ali tem um outro portão. Vamos lá, vamos lá. Aham. Mostrar, ó. O mecanismo da garagem aqui. Aqui, ó. A entrada. Tá. Cheguei da rua, venho aqui. Isso. Vou fazer a volta. Essas aqui são vagas que você já pode estacionar de carro. Ótimo. Esse cidadão aqui quer dizer, por favor, de estacionar em duas vagas para ver. Uma segunda aí. Aqui tem mais as vagas contra a parede aqui. Sim. Tem mais. Você estaciona de baliza. Bem. Aqui, aqui. Tá. Pera aí que eu vou tentar ajustar aqui. Vai ficar ruim, mano. Tá ruim. Tá. Vamos ver do outro lado. Continua. Bom, aqui é um monte de vaga enfileirada contra a parede. Aqui você vai entrando com outros carros também. E essa aqui também, né? Aí só tem mais aquela... Mais uma ali, ó. Então são duas vagas que trampam. As outras todas liberadas. Aí dá para sair com o carro por ali também. Ah, uma líquida tem mais luz. Ele faz a volta, porque de repente você entra de um lado, não acha a vaga logo na entrada, você dá a volta aqui para encontrar, né? Pronto. Melhorou. Joia. E dando sorte, você já abre o portão. Mais três aqui, ó. Muito bom. Tá visto. E assim, na temporada dele, aqui tem manobrista. Ah, é? Ah, bom. Então, você pode ver, a gente já está quase em novembro. Sim. Olha o que tem morador para a família de carro. Aham. Tá fácil, hein? É, bem tranquilo. E ali... Bem tranquilo mesmo. Ali ainda tem um lava-pés, né? Tem. Chegou da praia. É, ele foi transformado para mostrar. Tá aí, ó. Já entrou para lá. Muito bem. Muito bem. Então a gente consegue também entrar o acesso. Aham. Aqui ou aqui no meio do lado também. Tem mais um banheirinho ali, para quem chega da praia. Nossa. Isso mesmo. Muito bom. E nós estamos de volta no acesso principal. Muito bem. E foi todo reformado. Show de bola. E aí? Gostou? Gostei e vamos vender. Vamos vender? Vamos vender. O quanto antes. Ah, é isso. Valeu. Pera aí. Aí. Eu vou pedir para você voltar com o cliente, tá? Vamos lá. Exatamente. Já vamos ficar aqui na frente esperando o próximo. Tá bom, então. Valeu, Liliane. Valeu. Até. Muito bem. Terminando aqui mais uma jornada de gravação de vídeos. Hoje em parceria com a... A coincidiu de encontrar a Lilian. A gente já foi, já gravou outro. Então, Flaviane Ribeiro e Lilian Gutierrez. Nossas parceironas. Trabalharam na Opportunity. Hoje estão autônomas. A Flá está indo para a terra com o Hélio. E a Lilian está autônoma. As parcerias continuam. As amizades continuam. Então, por isso que é importante eu sempre colocar aqui para vocês. Se eu não tenho imóvel, eu sei quem tem. Então, me peça que eu vou buscar. Se tiver em construtora, se tiver com outro parceiro, com outra imobiliária, a gente vai encontrar. Então, vamos lá. Pedindo aquela super gentileza. Gostou do vídeo? Deixa teu like. Te inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações. Sabe de alguém que possa se interessar por um desses imóveis? Compartilhe o vídeo. Manda adiante. Tens alguma dúvida eficaz com... Queres me dar uma sugestão? Queres fazer alguma crítica a respeito do imóvel, do vídeo? Não te acanhes, por favor. Deixa aí nos comentários. Eu vou ler e responder a todos na medida do possível. E outra coisa. Se tens intenção de comprar ou vender aqui na nossa região, entra em contato comigo. Meu telefone está aparecendo aí o tempo todo na tela. Terei o maior prazer em te atender, em ser o teu corretor particular. E trazer essas minhas parcerias com corretores, imobiliários e construtoras para te atender na tua necessidade de compra, locação, venda, permuta, upgrade. E a gente resolve. Se traz a situação, a gente vai resolver com o maior prazer. Tá bom? No mais, eu só tenho que agradecer enormemente a audiência. Pedir a Deus que te abençoe a tua família. E te dizer, fica por aí. Já já vem mais vídeos. Vergonha. Ela não quer falar porque não está produzida. Aí, ó. Está preocupada com o quê? Não quer aparecer. Vou mostrar aqui, ó. Vai lá na sacada. Não, você vai aparecer de novo. Estou olhando para o mar. Ah, mas você não vai me filmar, né? Filma um negócio aí. Vai falando, né? Não, mas é dela. Muito... Ah, tá. Que bem. Então, eu vou começar aqui do cantinho, que daí eu pego todo o espaço, ó. E aí? Obrigado.